Olá, tudo bem? Aqui sou eu, o Klau. Hoje nós vamos conferir a build mais forte do patch 9.5, que é a Niko Attack Fatal. Os itens principais dessa build são Espada do Rei, Guinsoo e Limite da Razão. Algumas pessoas estão colocando Hunan, mas igual a gente pode ver aqui, como o quarto item, a melhor decisão, aparentemente, é fazer Limite da Razão. Às vezes você vai fazer Limite da Razão como primeiro item, às vezes como segundo, vai depender de quem você está enfrentando na lane phase. A ideia da build é você dar o máximo de dano conforme você acerta auto-ataques no cara e o dano não vem nem de poder de habilidade, nem de dano físico, mas sim da passiva dos itens e do seu W. Basicamente o que o seu W faz é a cada terceiro auto-ataque você dá um bônus de dano mágico e você também ganha Move Speed. Então essa é uma das razões aí da build ser tão roubada. E pra você entender o que eu quero dizer com roubada, a gente vai dar uma olhada na taxa de vitória da Niko no patch atual 9.5 nas posições de Top, Mid e AD Carry. Então filtrando por prata, que é onde estão hoje em dia a maioria dos jogadores, a gente tem a Niko no top aqui com uma taxa de vitória de quase 56%. Na bot lane com uma AD Carry com praticamente 55, 54.99. E no mid com 53.21, que acredito que era onde a posição inicialmente que a Niko seria jogada. Então a build funciona no mid, mas ela é mais forte no top e na bot lane. Isso porque você não vai upar o quê? Você basicamente não vai usar uma das habilidades. E isso mostra o quão forte é a build. Imagina você ter um campeão que tem uma habilidade a menos, é quase como se fosse isso. E é curioso também, cara, que o R, o seu ultimate, é uma skill que ela não encaixa muito bem no kit. Então meio que a gente quase que não precisa dele também. E você já vai entender por que eu tô falando isso. Isso aqui é uma lista dos ranges dos campeões no LoL. E a Niko está aqui, cara. Ela está aqui nesse grupo, com 550 de range. Então embaixo dela a gente tem um monte de AD Carry, e isso dá uma grande vantagem. Então Jinx, Kai, Sakalista, Tristana e Zaya são campeões que naturalmente a Niko jogando de AD Carry vai ter uma vantagem. Porque ela começa a animação de auto-ataque primeiro. Dito isso, esses são os campeões que tem uma vantagem em termos de range em cima da Niko. A Ashe tem 600 de range. A Caitlyn, 650. Tristana com 525 inicialmente, mas depois vai escalando, por conta da passiva dela. A Jinx a mesma coisa, meio parecida com a Tristana. E o Kog mal com 500, mas usando o W consegue ter um range bem maior. Beleza, tem outra questão que torna a Niko mais forte do que essas AD Carrys, que é o quanto que ela ganha de ataque speed por nível. No caso da Niko, ela atinge um bônus de até 59,5% de ataque speed. Agora vamos comparar com esses caras que tem vantagem em cima da Niko. O Kog vai ter um bônus de 45, ou seja, a Niko acaba atacando mais rápido no final das contas. A Jinx vai ter um bônus de só 17%. A Tristana de 25%. A Caitlyn de 68%, acho que é o único caso aí que vai ter mais ataque speed do que a Niko, naturalmente. E a Ashe de 56,6, ainda abaixo da Niko. Então por aí a gente vê que, naturalmente em termos de atributos, a Niko tem vantagem em cima de todos, com exceção da Caitlyn. Agora eu vou falar por que o teammate é meio que acessório essa build. Porque a ideia é você manter a distância dos adversários. Então você vai batendo, andando pra trás, batendo, andando pra trás, como se fosse uma D-Carry mesmo. E o ult dela, lembra um pouco o ult do Al Mumu, né? Você tem que estar próximo do cara, né? Então você vai usar o ult mais na defensiva, mais andando pra trás, vai acabar aplicando em um cara só o ultimate que é em área. Então por aí a gente vê que essa build é tão broken, cara, que você não usa uma habilidade e mal usa o ultimate. Bom, aqui a gente tá vendo o querido BRTT praticando de Niko. É uma prática assim que, eu não sei o quanto que ela vai se pagar. Talvez pro pessoal do competitivo que acabar jogando nesse patch durante mais tempo, vale a pena brincar com esse campeão aí. Porque caso contrário, você vai ser obrigado a banir ele todo santo jogo. Então tá parecendo que é a área aqui, mas é a Niko, ela usou a passiva pra copiar o mid laner. No caso aqui o BRTT copiou a área, que tem o mesmo range que a Niko, mas se tivesse alguém no time dele com range superior, ele poderia copiar. E acabaria tendo uma vantagem também aí no comecinho do jogo. Primeiro B do TT, ele comprou o Cetro Vampirico. Tentou acertar o Enraizar aí, que foi buffado no 9.5 e é uma das grandes razões dessa build estar forte agora. Olha lá, Enraizou mais uma vez, cara, e olha quanto tempo que a Vayne ficou presa. Agora o 9.5 Ueda, a Niko foi buffado, que é o Enraizar. E todos os alvos que ela acerta com exceção do primeiro ficam muito, muito tempo presos. Desde o nível 1 os caras vão ficar 1.8 segundos, praticamente 2 segundos. E isso escala até 3 segundos, cara. Obviamente não é skill que você vai maximizar logo de cara, então vai demorar atingir esses 3 segundos. Agora com 1 ponto o cara ficar 2 segundos preso, né, e às vezes você pode prender diversos alvos, é muito forte. Nesse momento do jogo, o BRT ainda não fechou nenhum item de ataque 1 hit, está level 7, mas já está dominando a lane. E repara na vida da Vayne, cara. Olha lá, 1 hit, 2 e sumiu. E tem um bônus também, que agora esse ataque do W funciona em torres, cara. Então olha a velocidade com que o cara está levando a torre. Vamos muito rápido. Então o dano mágico que você procura nos minions, que você procura nos monstros, que você procura nos inimigos, também funciona em torres. Agora se liga, presta atenção na vida da Fiora. A Fiora vai vir para cima daqui a pouco. O RTT está aqui, começou a atacar ela. Ela usou riposte e ignorou boa parte do dano. Sumiu, cara. Então chegou num determinado momento ali, a Fiora estava viva, relativamente saudável, tomou um hit e desapareceu. Isso que a Nico nem está full build ainda, cara. Ela está com limite da razão e espada do rei ainda não terminou o Guinsoo. E o Guinsoo meio que vai aumentar em 50% a eficiência da tua passiva. Então vai começar a dar bem mais dano. E agora para fazer o Baron, né. Me parece que é uma build que é relativamente boa para pegar esse objetivo. Mas não é, oh meu Deus, acho que vai ter outras builds que você acaba levando o Baron mais rápido. Mas ainda assim é rápido. Então isso aí foi a Nico de Carry. Agora ela também funciona no top lane, igual a gente falou. E a gente pode ver aqui que o Aiel está praticando com a campeã. Então provavelmente a gente vai ver bastante Nico no competitivo. Ou não, né. Talvez ela esteja banindo todos os jogos. Então para finalizar, essas são as runas que você pode utilizar. Press Attack com Overheal com Alacrity, que é para atacar mais rápido. Cubo de Gras. Taste of Blood. Ravenous Hunter. Essas duas basicamente para você ter mais sustain na lane e phase. Attack Speed nas runas de atributos. Com dano adaptativo e armadura. E a ordem de habilidade que você vai fazer é maximizando o W primeiro, depois o E. O Q você vai deixar por último, porque você não vai fazer poder de habilidade. E esses são os itens que você pode fazer. Lembrando que esses são os principais. Que é a Espada do Rei, Guinso e Limite da Razão. Você também pode fazer Hunan para espalhar a passiva. Mas igual a gente pode ver aqui, aparentemente é melhor você fazer Limite da Razão. E é isso. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite a build enquanto é tempo que a Riot com certeza vai nerfar. No mais, muito obrigado gente. Um beijo na sua bunda. E tchau. Confira o ebook Como Jogar e Carregar de AD Carry. Aprenda a escolher o seu ADC, como jogar a lane e phase. E os pontos mais importantes para carregar dessa posição. Ao adquirir o ebook, você leva também o Guia do Last Hit. Com exercício eficiente para melhorar o seu farm. Além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.